Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, sejam bem-vindos. Diana Chaves é uma das apresentadoras mais queridas do público português. A apresentadora da SIC vive uma relação estável com César Peixoto e foi confrontada com a possibilidade de vir a aumentar a família muito em breve. Foi pedida em casamento por César Peixoto, o pai da sua filha Pilar, de 11 anos, mas continua noiva e ainda não há data para subir ao altar. Apesar disso, Diana vive um amor muito estável ao lado do treinador de futebol. No passado dia 1 de maio, Diana foi surpreendida pela taróloga Patrícia Bernardo, que esteve no programa Casa Feliz da SIC para fazer a previsão mensal dos horóscopos. Diz a taróloga Icito. Há aqui a possibilidade, durante o mês de maio, do caranguejo ser surpreendido, inclusive com o aumento de família. Portanto, atenção, mulheres de caranguejo estão numa fase fértil. Coincidentemente, Diana Chaves é deste signo. O colega de profissão, João Baião, ficou logo eufórico com a previsão. E Diana Chaves acabou por deitar ainda mais hastas para a sua própria fogueira, dizendo E há pouco no touro disse que iam de férias e que voltavam com bebés. E touro é o César. E vocês, o que acham? Estará já Diana Chaves grávida? Deixem a vossa opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.